Grande? Você quer derrubar, né? Não, não, não! Não, não, não! Nossa, foi pra todo lado. Vem cá, filho. Papai, eu sou vovozinha. Você é vovozinha? O meu chapão tá aqui. Olha pra mim aqui. Filho, ó. Olha pra mim. Que legal! É sua coroa? Sim, é minha. A minha coroa tá quebrada. Vamos arrumar essa coroa. Quer derrubar. Quer derrubar bem ali? Sim. De novo, filho. De novo, sim. Então vamos montar de novo. Aê, montadinha. Vamos lá derrubar, filho? Olha o bulim aqui. Vamos. Vamos. Vamos derrubar o bulim, filho? Vamos. Ele. Tem que sair em cima. Tem que ir. Vai derrubar o bulim. Pode derrubar? Pode. Vai acordar a mamãe. Tem que ir. Não, 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 não. Caiu o bulim. Caiu. Caiu o bulim. Caiu o bulim. Cadê ele? Cadê ele? Bulim. Bulim. Aqui, aqui, aqui. Ixi. Não tá mais aqui, filho. Não. Será que ele se machucou? Sim, machucou. Ih, filho, sumiu. 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 Ali. Ah, o bulim machucou. Ei, bulim. Tá tudo bem aí, bulim? Tá tudo bem? Tá tudo bem? Eu tô tudo bem, pô. Eu tô tudo bem.